A Hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maratá o melhor que há. Drogarias Globo, sempre mais por você. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. Preservativos Blotex, Atitude Essex. Ressacol, não deixa a ressaca te pegar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 moção está no ar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração, eu tô ligado na Hora do Moção. Não, baby! Chama, chama, chama na grande papai! Começou na fuleagem, a partir de agora não sai nem pulso em uma cocada. Do programa Altamente Marromeno do Brasil! Joga bonito! Mas lógico, a maior audiência do país, fique por aqui e não saia daqui. Vai espalhando, fecha como segredo. Espalhe várias pegadinhas no programa de hoje, vários quadros. O programa tá só humilde a pipoca. Exatualmente, doutor. Hoje você vai conhecer a notícia de uma ex-poniqueque. Ela pegou catapora e foi vista fazendo o show como galinha pintaguinha. E agora eu vou ligar, mas antes vou falar aqui do verão de oferta das Drogarias Globo. É, o verão vem com tudo e as Drogarias Globo tá trazendo aí ofertas especiais pra você curtir a melhor extensão do ano. É o show de verão Drogarias Globo. Tem item de perfumaria, higiene, preço baixo de verdade. Pra você comprar agora mesmo nas Drogarias Globo, bem pertinho de você. Com certeza tem um aí pertinho. Vá agora e aproveite. Oferta em show de verão é nas Drogarias Globo. Sempre mais por você. Vou ligar agora pra ver se pegar. Daquele jeito. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Alô? Quem é? Me dê o sinal de fax, por favor. Ah? Gracinha ligeira que eu tô com péssimo. Me dê o sinal de fax. Porra, se eu soubesse pelo menos quem era, você deve estar ligando pro lado do lugar errado, não? Não, você que não tá sabendo mexer, me dê o sinal de fax. É, e meu telefone não tem fax, parece que é, porque eu tô dizendo a você. Gracinha, tem um botão verde aí, aperte pra passar. Sim, não, criatura, tu tá ligando errado, eu não tô te dizendo. Ah, marinha sabe nem mexer, tu bota um papel, aperta no verde e o fax passa. Você tá falando doido, é? Doido é você que não sabe apertar no botão verde pra passar o fax. Ah, não, não, deve ser no seu c... que deve ter. Deixe do seu lejado e aperte esse botão verde pra me dar o fax. Do seu ra... Se você deixar, eu aperte, deixa. O botão verde do fax. Do seu ra... Não, não sou o fax, aperte. Deve ser no seu c... Me dê o sinal do fax. Chama, chama. Ei, quando a pessoa lhe oferecer bala de troco... Cuidado, que pode ser de trinta e oito. Isso. Confio não, senhora. E aí, confiar como agora? É, eu só confio nos pontos do ZCB. Pode abastecer, você roga tranquilo. A saúde do motor do seu veículo, da sua moto, tá lá. Passe lá, abasteça nos pontos ZCB. A melhor gasolina do Brasil, testa de aprovada. Recebe prêmio todo ano os pontos ZCB. Uma das maiores distribuidoras do Brasil. Na hora de abastecer, quer produto de qualidade, o melhor do mercado combustível. Vai lá, pontos ZCB. Confiança em todo lugar. Na saúde e na cultura, no emprego, habitação. Goste nesta criatura, que trabalha a educação. Para viver com fartura, meia, nove e emoção. Seja de corte e costura, parabéns virar nação. No doce da rabadura, botar na mesa o pão. Vamos viver com fartura, meia, nove e emoção. E a maneira mais saudável de provar que não tá doido, é votando meia, nove. Moção, presidente do Brasil. Moção! É isso aí, não jogue seu voto fora. Dê uma dentro, elegendo o candidato do PUM. Comigo na presidência, o mendigo mais lascado vai andar de BMW e morar numa cobertura. Muito bem! Muito bem! A moção! Comigo lá, o problema do brasileiro vai ser outro. Vai ficar o lixo de tanto comer, beber e instruir. Muito bem! Comigo no Frenalto, os Estados Unidos vão ser só o equivalente a um bairro da cidade de Juazeiro do Norte. Ai é! E a Inglaterra vai ser o quintal do Brasil. Muito bem! Vote Moção, confirme, comprove. Presidente, vote meia, nove. Moção! A hora do Moção! O que não pode aí? Como é que chega? Só no gemido da ressaca. Vamos se botar essa ressaca dele num pavão com as penas tudinho. Como acaba com essa tua ressaca? Dá Deus a ressaca! Toma ressacol! Ressacol tem também o ressacol! Reset Drink! É uma novidade que é um composto, ele vem líquido, pronto pra você consumir. Tem ação energética, enriquecido com vitamina e frutose. Que é pra você, na hora da festa, dá aquele gás em você. Você bebeu demais? Quer voltar ativa? Não quer perder a festa? Quer acordar no outro dia zerado? Tome um ressacol! Reset Drink! Fique renovado a noite tudinho! Dá um ressacol! Reset na balada e volte zerado! Ressacol! Reset Drink! Não deixa a ressaca te pegar! É o seguinte, liga-liga-liga-la, na unha de fome. Ela é pão duro, amarrada, subindo, morrindo. Eu vou dizer que eu tô segurando o lugar dela na fila. Pera pra ver. Alô? Ô, padrô na Olina, tudo bom? Tudo bom, quem é? É a pessoa que tá segurando o lugar da senhora na fila. Na fila? Aham! Não, não é eu não, meu filho. Hã? Eu sinto muito. Não é eu não, eu estou quieto na minha casa. Oh, eu estou aqui, já a fila está andando, viu? Quando for para a senhora ser atendida, eu saio e a senhora entra na fila, viu? Eu não sei, eu não tenho... Procure outra que dê o nome errado. E agora, hein? Ah, eu não tenho nada a ver com as coisas dos outros, não. Eu estou na minha casa. Eu não saí para parte nenhuma. Não mandei ninguém pagar, fila. Não mandei ninguém, nada. Ah, toma, meu filho. Ô, Danielina, peraí, viu? Eu estou aqui segurando a vaga para a senhora, a senhora em casa. Luxando e aqui passando calor com fome, uma demora da bexiga e a senhora ainda vem me esculombar. Não tenho nada a ver com conta de ninguém, com cor de ninguém, não. Porque o que você faz é me respeitar, viu? Mas, filha, aqui para a boate, que a senhora querida, senhora... Ah, eu sou mulher de boate mesmo. Ah, ah. Tome lá, rapaz. Pois então me pague pelo serviço. Tu está me complicando, eu vou te mandar te prender. Peraí, peraí. Oi, já estou chamando aqui o nome da senhora na fila. Unha de fome, né? Ah, pro inferno. Quero lá pro inferno, ladrão. Tu não é unha de fome, não? Unha de fome é a mãe e a ego de quem diz e vai pro inferno. Não liga mais, não. Se você ligar, eu chamar a polícia. Pois eu vou sair da fila, viu? Lá não, meu filho, pelo amor de Deus. Eu estou com cores, oito e roxo. Ah, mãe, é horrível. Unha de fome. Alô? Ei, eu entrei na boate e botei na tua conta. Ó, unha de fome. Vá dar esse seu c****, seu viado. É? Sem vergonha. Unha de fome? Você não tá indo correr como eu? Não quer lugar em boate? Já com medo de inferno, vá. Unha de fome? Vai quebrar o telefone. Peço uma galinha, choca, fiscando. É muito melhor. Eu tô ligado no programa do Mussão. O fenômeno está no hora. Pica-sinha do Mussão. Na cama, com Mussão. Mussão, eu fui pra cama com a mulher que só tem prazer com uma coisa de vinte centímetros. O que é que eu faço? Mamífero, se ela só tem prazer com uma coisa de vinte centímetros, leja uma barra de chocolate pra cama. Pelo menos ela vai se apaixonar pelo chocolate, né? Agora, se você é avontajada, Loprade, quer dar conforto e liberdade pra o casal, aí cê vai usar Blotex extra grande. É mais sensação de liberdade aí pro cabeçudo dele. Ele vem com muito mais lubrificante e vai dar mais prazer na hora do acajalamento. Já sabe, independente do tamanho, da cor, do sabor, Blotex vai lhe dar prazer e segurança. E todo dia eu vou falar aqui de Blotex pra você que tá sempre trazendo novidade pra sua relação ser muito mais segura e divertida. Blotex é que tudo é sexo. No fundo, no fundo, burro é quem come capim. No fundo, no fundo, nós não é um eleitorzinho. No fundo, no fundo, nós precisa de alguém. No fundo, no fundo, que trate a gente bem. No fundo, no fundo, nós quer o melhor pra gente. No fundo, no fundo, que seja um cabra decente. No fundo, no fundo, é do velho moção que eu gosto. No fundo, no fundo, nós não sofro e eu aposto. Fala, povo! Fala! Olá, moção e amada Batista, tudo bem? Olha, assim que você assumir a presidência, é bom trocar os dizeres da bandeira. Em vez de ordem e progresso, vamos colocar moção é supimpa. Muito bem! Moção é melhor pra gente. Moção, ele é diferente. Moção, pra ficar contente. Moção, nosso presidente. Moção só não é melhor, porque só é um. Vote moção. Confirme, comprove. Presidente, vote 69. Moção! Xau, au, 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 moção! Fala! Fala, moção! O ruim de lutar capoeira é que antes de começar uma briga tem que chamar o cava que toca birimbau. Ohhhh! Ohhhh! Daqui que ele chega é um móis de pena, pessoal! Lé, pé que te batem! O senhor é muito confidencial, velho! O senhor é chegado numa resenhazinha, né? Claro, carguiça! Todo mundo dá valor à resenha! Entre lá no Facebook da Pitú! É resenha também na internet! Cê que gosta da resenha da Pitú é cheio de fuleirais por lá! Vai lá no Facebook da Pitú! Anosta aí! Entra aí, entra aí! Facebook.com.br Pitú Oficial! Vai lá! Faça parte da nação pituzera! Meu lugar, lá é um assunto muito importante sobre uma herança! Exato, homens! Todo mundo sabe como! E como! Herança x faça da hora! Homem! 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 Alô? Alô, Celeste! Oi! Ô, Dona Celeste! Era sobre herança que a senhora tava com dúvida! Aí eu tô retornando pra esclarecer algumas coisas pra senhora da herança! Herança? A Dona Celeste que tá falando! É! Putar aqui herança todinha no seu nome, Dona Celeste! Ah, pô, você tá enganado, viu? Foi eu não! Não tenho herança nenhuma pra receber! Pode ter sido algum caso, alguma coisa que apareceu, algum parente, a senhora tem certeza? A pessoa luta! Porque eu não tenho herança pra receber, moço! Tenho certeza! Herança de quem? De quem é que tem herança aí? Tá aqui! Herança de uma vaca! Ela deixou pra senhora um par de chifre, um chucar e um arrumo de carrapato! Entrega pra sua mãe! Que ela deve receber, né? E ela deixou também um quilo de estrumo, né, a bosta! É! Como é que você disse? Um quilo de bosta! Dê pra sua mãe e seu pai, pra todos seus parentes, rapo e inferno! Meu menino, é carinho! Né? Carinho, se você que trabalha com reciclagem, é um quilo de... Homem! 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 A bosta da vaca é bom! Oi! Quem deixou também uma herança pra tu foi o jumento chapeleto! Ele deixou só as orelhas e a quinta perna! Foi só que veio do c**** da sua mãe e trouxe e roda então no buraco do seu c****! E rode! E vá pro inferno junto! Com o jumento e a c**** do jumento e sua mãe junto com seu pai, viu? Ainda tem que rodar aí! A Hora do Moção! O fenômeno está no hora! Picadinha! A Hora do Moção! Eu quero um help, porco! E eu também! Hora, macho! Lá! Lá! Homem! 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 Pia, que peste! Alô? É a Andrea que está falando? É mãe! Ela não está então? Ih! Eu queria falar com ela! Quem é? É a Valdeci! Se você quiser deixar recado porque eu acho que ela só vem amanhã agora! Ei! Ei! Só me diga uma coisa! Ela ainda está trabalhando com roupa ainda? Com roupa? Sim! Eu acho que ela nunca trabalhou com roupa não! Ah! E você? Trabalha com roupa? Não! Trabalha não né? Não! Vocês pararam faz quanto tempo assim que vocês não estão mais mexendo? Eu acho que você está ligando errado! Mas quem é da casa de vocês que trabalha com roupa aí? Ninguém! Você nunca trabalhou com roupa nem sua mãe? Nunca! E você não tem vergonha de trabalhar sem roupa não? Não! Hein? Tem vergonha não? É Rogério é? Não! Pai compra uma roupa para trabalhar! Alô! Ei! Cadê André? Ela não está aqui não! Foi para a rua! Não deixa de brincadeira rapaz! Chama ela aí que eu falei com a filha dela agora! Poxa! Ela não está aqui não! Foi para a rua! Poxa! Chama ela aí! O meu cartão vai acabar! Poxa! Vai tomar num c... Ei! Tu trabalha com roupa né? Eu não trabalho com raparega de roupa não rapaz! E tu trabalha nu é? Trabalha nu mas sua mãe! Mas que foda trabalhar sem roupa! Ah tu mas não f... No Brasil é só moção! Fala! Fala moção! Calma calma! Ei ei! Sofrer por amor é ruim! Mas tu já se entalou com cuscuz! Isso! Isso! Para não ficar lá eu já tomo meu cafezinho maratá! Ei! Com cuscuzinha é boa demais! Combina com tudo! Cafezinho maratá de manhã bem cedo! Você bota um leitezinho também quem gosta! Cafezinho puro para acordar! Para dar energia! Para você trabalhar disposto! Café maratá! É na minha rotina! É na rotina do brasileiro que gosta do melhor café do mercado! Toda linha que você imaginar! Aquele granulado! A vácuo! Aquele tradicional! Superior! Descafeinado! Hora do cafezinho sagrado! Aquele cheirinho! Deixa você animado! Cafe maratá! É o melhor cafezinho! É! Eu vou ligar para a Zilma! Ela é conhecida como Xanha! Xanha! Se coçando né? Arrancar o couro! Eu vou dizer que eu pedi para ela parar! Que ela passou direto com uma blitz! Manda ela parar e me agradecer! Alô! Opa! Diga! É Dona Zilma? É! Dona Zilma! A gente é aqui da fiscalização e o ocorrido é que a senhora cometeu infração porque a gente estava fazendo uma blitz aqui na principal e a senhora passou direto! Que blitz! Eu não passei em blitz nenhuma! Que nem moto eu não tenho! Eu ando de pé! Isso aí você está passando é um trote! Diga! A gente já tem experiência! Quando a cidadona não para na blitz é porque ela tem alguma coisa a esconder! Eu não tenho nada a esconder de ninguém! Que eu não faço nada errado! A senhora tem sorte que a gente não afetou nenhum disparo! Que a senhora passou com mais de 180 e ainda deu o dedo assim ó! Agora o senhor desculpa! Que eu vou desligar! Mas Dona Zilma não era nada demais! Essa blitz eu vi a senhora se coçando! Aí eu pedi para a senhora parar para saber se era sonha! Olha! Agora você vai para p**** que lhe pariu! Quando você pegar um telefone ali você saber para onde é que... Sonha? Meu telefone! É! Você vai para p**** que lhe pariu seu bandido ladrão! Alô! Pode falar sonha! Tu é muito é bandido! Ah! Mas eu já estou me coçando todo isso só de falar com a senhora! Oi! É a coisa pior do mundo! É sonha! É a pessoa... É esse negócio de telefone que o bandido só fala... Sonha! Só ouça a fala! A gente não vê a pele e o rosto! A senhora se coça com carta de telha? Vai! Queta a lata na p**** que lhe pariu! Toma banho no riocho da cascata! Bandido! Dona sonha! Onde é esse riocho? Você gostou da bandeira? É o bandido! Homem! 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 Alô! Oh! Amigão! Tudo bom? Amigão é o teu pai, bandido! Fagabundo! Pilantra! É isso, amigão! Fagabundo! Vai ligar pra tua mãe, filha da p****! Amigo! Corro sem vergonha! Vem aqui pra falar comigo! É isso, amigão! Tu sabe o meu telefone? Não sabe o negócio da leg não? Então, meu senhor! Vem aqui, meu senhor! O quê? Eu sou teu senhor! É o quê? O teu senhor? É o quê? Peraí! Olha o teu chute sacão! Meu amigo! Vai trabalhar, pilantra! Vai caçar uma vaga de roupa! Peraí, amigo! Me trate bem! Tá! Tá bem bandido, rapaz! Peraí! Trame de bandido é palmo espinhaço, facão, cor sem vergonha! Aí tá sabe o que fazer, hein? Malandra! É isso, amigão! Hahahaha. A da minha dor não? Uma pessoa pode fazer isso, é muito dozo, uma idade dessas! A pegada que é amostra! Ah, Renani! Já tá na hora! A moção vai embora! Ha 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 ha! Continua fulera! Dileron você que é por aqui! É um ca! É um ba! É um hoxe! É um hoxe! Não, meu senhor! Não, meu senhor! Vai embora! Já tá na hora! A emoção vai embora